Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Isaías Reis Reuters. Eu sou Isaías Reis, corretor de imóveis aqui em Orlando. Óbvio, na Flórida toda, mas principalmente aqui em Orlando. E hoje nós temos novidades para vocês sobre Dr. Phillips. Continuamos nossa série aqui, mas antes da gente continuar, se inscreve, manda esse vídeo para quem você conhece, já dá like, porque eu vou dar informações importantes sobre condomínios, onde morar em Dr. Phillips se você tem filho pequeno, qual escola você vai escolher. Então, se liga, se você está interessado nessa informação, fica conosco e vamos conhecer Dr. Phillips um pouco mais. Dr. Phillips oferece escolas públicas de alto nível. As escolas do bairro, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, estão ranqueadas entre as melhores escolas de Orlando. Então, seu filho aqui em Dr. Phillips terá um ensino de alta qualidade. As escolas, na verdade, são definidas pelo local onde você mora. Dependendo de onde você mora, do seu endereço, do seu CEP, a escola que o seu filho vai frequentar tem tudo a ver com ele, porque ele não pode ir para qualquer escola. Então, por isso, é muito importante que você escolha o CEP certo para você morar se você tem filhos na idade escolar. Eu quero que você conheça a escola que eu mais amo aqui, Dr. Phillips Elementary. Mas a escola que você mais ama é essa aí. Olha, eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Essa travessia de pedestre aqui em frente à Dr. Phillips Elementary tem tudo a ver comigo. Se não fosse por mim e por um grande amigo meu americano, ela nunca teria existido. Mas isso é uma outra história que eu vou te deixar curioso. Se você quiser saber a história, conta aí no comentário que eu vou te contar, tá bom? Aqui estamos na Southwest Middle School. Depois da Elementary, o destino das crianças é Southwest, porque a Southwest cobre essa área de Dr. Phillips. Aqui estamos na porta da Southwest Middle School. A Middle School é a escola para a qual as crianças vêm depois que elas se formam na Elementary School. Em Dr. Phillips, há várias Elementary Schools, tá? Nós mostramos a Dr. Phillips Elementary, mas há outras também aqui, mais umas duas pelo menos. Mas o que acontece? Depois da Elementary School, merge tudo para a Southwest Middle School. Então, esse aqui é o destino dos alunos que moram em Dr. Phillips quando concluem a Elementary School. Estamos aqui na entrada do Orange Tree, que é um dos condomínios mais bem localizados em Dr. Phillips. Estamos aqui na Dr. Phillips Boulevard, a entrada desse campo de golfe, que é um condomínio ao seu redor, condomínio fechado, aqui no centro de Dr. Phillips, que fica com entradas para a Dr. Phillips Boulevard, tem entradas para a Turkey Lake também. Então, entradas e saídas, ou seja, é de fácil acesso. E para aqueles que decidiram morar aqui e têm filhos estudando em Dr. Phillips, tem acesso tanto para a Elementary School, como para a Middle School, que fica aqui na Dr. Phillips Boulevard, como também na Turkey Lake, para a High School. Então, vamos conhecer esse condomínio. É um condomínio de casas, single families, dois quartos, três quartos, quatro quartos, cinco quartos. Então, é um ambiente muito agradável, muito bem localizado, bem no coração de Dr. Phillips. Para que você tenha uma noção, nos fundos de um dos lados do Orange Tree está a Dr. Phillips Elementary School, do outro lado está a Southwest Middle School, ou seja, se você mora dentro do Orange Tree, adivinha, você pode ir a pé para a Southwest Middle School, ou seja, teus filhos, né? Porque você, na verdade, só vai acompanhá-los. Mas, enfim, teu filho pode ir a pé. E na outra saída está Dr. Phillips High School. Sem querer falar que uma coisa é melhor do que a outra, o Orange Tree tem uma das melhores localizações em Dr. Phillips para as pessoas que têm filhos em idade escolar. Resumindo, o seu filho vai ou caminhando ou de bicicleta para todas as escolas que ele frequentava. No Orange Tree, aqui em St. Eves, que foi a parte construída depois, onde tem casas single family também, mas no estilo mais moderno e também maiores, ou seja, é o outro lado do Orange Tree. Aqui nós estamos no Recreation Center, que é como se fosse um clubhouse aqui do Orange Tree, onde você tem, além da estrutura que você tem na sua própria casa, você tem o clubhouse bem aqui na frente, com uma vista maravilhosa, porque tem um lago lá atrás, maravilhosa vista. E também aí tem parquinho para quem tem filho menor, óbvio que você pode trazer no parquinho que fica ao lado. E ali tem quadra de basquete também, onde você pode vir também se divertir com o seu filho ou com você mesmo para se exercitar. E óbvio, sem deixar de citar, as quadras de tênis também que pertencem aqui ao parque do clubhouse. E bem na frente dessa saída, olha o que você tem de vista. Rocket, dentro do parque da Universal. Ou seja, os fundos do Orange Tree, além de ter a Dr. Phillips High School à nossa direita, também tem como vista a Rocket, que está no parque da Universal. Nós estamos aqui na Dr. Phillips High School, bem na entrada principal. Dr. Phillips High School, bem ao lado nós temos o Performing Arts Center deles. E olha só o que a gente tem do outro lado da rua. Nós estamos nos fundos da Universal Studios. E ali está a ponta da atração do Harry Potter. Ou seja, nós estamos localizados exatamente ao lado da Universal. E aqui óbvio, a Dr. Phillips High School tem não somente essa parte de Performing Arts como uma das principais atividades na Magnet School. Porque aqui a Dr. Phillips não é somente uma High School normal. Eles também tem um programa de Magnet School, que nós podemos falar mais a respeito disso. Que são programas especiais qualificados para pessoas que querem seguir uma carreira específica. E aqui uma delas é exatamente essa parte cênica. Então é muito importante para aquelas pessoas que têm interesse em entrar nessa área, de repente aplicar para um programa Magnet, como esse aqui da Dr. Phillips High School. Aqui também temos do outro lado lá um campo de beisebol. Temos um campo também de futebol americano. Ou seja, tem toda uma estrutura de uma High School de muita alta qualidade. Isso é Dr. Phillips High School em Dr. Phillips Orlando. Já sei, você está ficando triste porque você já sabe o que eu vou falar. É verdade. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Tenho a certeza que trouxe bastante informação para você. Espero que você tenha gostado dessa informação. Então se você gostou, já compartilha esse vídeo. Se inscreve no nosso canal. Dá like. Claro, só se gostou, né? Porque se não gostou, não tem como dar like. Mas se você gostou, dá like sim, porque nos ajuda também a continuar trazendo conteúdo de grande variedade para você. Então fica conosco. Te esperamos até o próximo vídeo.